Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bice e esse é o quadro Dicas do Edu. Hoje nós iremos falar sobre a regra dos terços, para que ela funciona e quando usá-la. Você sabe o que é a regra dos terços? Talvez a regra dos terços é uma das regras mais utilizadas na composição fotográfica. Muitos profissionais usam a regra dos terços para compor as suas fotografias. E hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer isso de forma prática, para deixar suas fotos ainda mais dinâmicas e agradáveis aos olhos. Pense que essa é uma regra que serve como sugestão para você que está começando e quer melhorar as suas fotos. A regra dos terços é quando a gente divide a tela ou a imagem em três partes iguais, formando nove quadros. Para que a gente tenha uma composição mais dinâmica, a gente vai colocar o objeto que a gente tem interesse em dar o maior destaque nos chamados pontos de ouro, que são nas interseções das três retas, tanto na horizontal quanto na vertical. Para muitos fotógrafos, a regra dos terços é uma das formas mais básicas, mas também mais atraentes de compor uma fotografia. Muitos celulares e algumas câmeras possuem a regra dos terços nas suas configurações. Basta você ativá-la. Para que você vai usar essa regra dos terços? Vamos lá, eu vou explicar para você, para que você saia daqui hoje entendendo para que funciona a regra dos terços. Você ativa a regra dos terços no seu celular e vai fazer lá um jogo da velha. Vamos chamar de jogo da velha. São duas linhas na horizontal e duas linhas na vertical. E para que você possa utilizar essa regra dos terços para dar mais dinamismo, fazer uma imagem, uma fotografia mais atraente, ela vai te ajudar a posicionar o objeto. Vamos dizer, você saiu dar um rolê de bike com seus amigos. Aí um amigo seu pediu para você fazer uma foto no meio de uma lavoura, ou no meio de uma cachoeira, enfim, aonde vocês estiverem. Algum amigo seu te pediu para você fazer uma foto bem legal dele. E aí você tira um pouquinho do centro, que você vai ver que a regra dos terços é uma foto que o ponto principal não fica diretamente no centro. Ele vai ficar um pouquinho deslocado. E aí os olhos, quando ele faz a leitura da imagem, busca aquele ponto específico. Então você pode colocar ele em algum desses quatro pontos, que vai estar aparecendo aqui no vídeo, os quatro pontos de ouro que a gente fala. E aí você vai colocar o objeto em destaque em um desses pontos. A regra dos terços serve também para te ajudar a distribuir uma foto de uma paisagem. Por exemplo, quando você vai fazer uma foto que tem um horizonte, você vai poder dividir entre terra, mato e céu. Então você vai dividir, vai colocar cada uma nos terços certinho ali. Ou também você pode simplesmente colocar o mato e o céu nos dois terços de cima. A composição da sua fotografia vai ficar muito mais interessante. Então, pegue essa dica. Mas aí Edu, quando que eu posso usar e quando que eu não posso usar a regra dos terços? Bom, eu já falei para vocês quando que vocês podem utilizar a regra dos terços para fazer uma composição descentralizada. Aí você já vai se diferenciar das fotos amadoras. Porque geralmente quem está começando na fotografia ou quem não tem muita base teórica de fotografia, sempre vai posicionar o objeto principal no centro da imagem. Quem já manja um pouquinho de fotografia vai entender que se colocar o objeto em algum dos pontos de ouro, vai chamar mais a atenção. Tá certo? Vocês entenderam isso? E quando que eu não vou utilizar a regra dos terços na minha fotografia? É quando eu coloco o objeto a ser fotografado numa das linhas, mas eu perco alguma informação importante daquela imagem. Por exemplo, se eu estou lá no meio de um pedal, eu paro numa cachoeira e quero tirar a foto de algum colega meu. Então, eu posiciono a pessoa ou posiciono ela no ponto onde a regra dos terços seja interessante, ou ali eu não vou, talvez, ligar tanto para essa composição feita com a regra dos terços. Para não deixar nem o meu amigo fora da cena e nem a cachoeira que está atrás ou do lado, enfim. Para não deixar ela fora da imagem, ok? Para exemplificar um pouco para vocês, nós vamos colocar na edição a regra dos terços aqui na tela e você vai ver que o ponto de ouro está passando bem aqui. Então, todo o resto da cena, aqui tem mais um terço e aqui tem um terço e aqui tem outro terço. Então, a gente colocou o objeto principal, o foco da imagem, num dos terços da imagem. Então, eu quero lembrar vocês que a regra dos terços não é a única forma de compor uma fotografia. Existem várias outras regras, como a regra de Fibonacci, como a proporção áurea e outras que nós iremos trazer aqui para vocês nos próximos vídeos, para que vocês possam compor de forma espetacular as fotos de vocês. Lembrando de uma coisa, pessoal, é importante conhecer a regra, isso eu sempre ouvi falar, o importante é você conhecer as regras para você saber como quebrá-las. Tá, daí você me pergunta, Edu, você sempre fotografa na regra dos terços? A grande maioria das vezes eu busco fotografar na regra dos terços, mas em alguns momentos eu esqueço que ela existe, porque é importante você saber a regra para poder saber quebrá-la. Vai ter um momento que você vai usar a regra dos terços e vai ter momentos que você vai esquecer da regra dos terços. Mas, assim como eu, por fotografar há bastante tempo, para mim já é automático, mesmo que se na tela, tanto da câmera quanto do celular, não tenha o grid da regra dos terços, eu acabo automaticamente colocando a composição dentro da regra dos terços. Isso já é algo automático para mim. Vamos lá, então para concluir esse assunto da regra dos terços. Para que você vai usar, então, a regra dos terços? Para que você possa distribuir a sua imagem, a sua fotografia, de forma mais pensada, para mostrar que você não fez uma foto só por fazer, que antes de clicar o botão do seu celular ou da sua câmera, você pensou naquilo. Você distribuiu, talvez, o horizonte no primeiro terço da imagem e colocou o céu para cima, colocou o seu amigo na bike ali, num dos terços, e dividiu todo o resto, Então, é para isso que serve a regra dos terços. Eu espero que com esse vídeo, eu tenha conseguido te explicar um pouquinho do que é a regra dos terços, que as próximas fotos você possa fazer com clareza, lembrando dessas dicas que eu te passei. Então, ativa aí no seu celular ou na sua câmera, ativa o grid da regra dos terços, e bora lá, vamos fazer muita foto legal, e deixa aqui nos comentários, manda para a gente, manda aqui no canal, e a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Bice, e esse é o quadro Dicas do Edu. Roda a vinheta! Ah, gelou, né? Não tem vinheta nenhuma. Você não vai usar esse aí depois, não, né? Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Bice, e esse é o quadro Dicas do Edu. Para começar, nós não vamos falar de fotografia, mas eu vou te contar uma piada. Para, ô baiano, ô mexicano. Ai, meu Deus, cara, e agora? Como é que eu vou me concentrar com esses baixos? É só deixar isso tudo no vídeo, não preciso cortar. Sai fora, Vitor, você... Você quer arrumar um inimigo? Fazer o chifrinho nele. Vai colocar. Pense. Opa, quase caiu. Não, eu tô posicionando. Ai, cara, não dá, velho. Assim, ó. Tá. Nossa, altas palmas. Palmas pra você. Boa, 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 boa. Pe, pe, pe. Pe, 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 pe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto